Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e hoje eu vou trazer uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite em Deus, Ele planejou uma vida dessa para você e eu quero te pedir aqui uma única coisa. Eu quero que você, por gentileza, curta esse vídeo, dê o seu like e compartilhe também, tá ok? Isso vai me ajudar muito aqui. Bem, nesse vídeo vamos falar de uma história, as três regras para combater a fofoca, isso mesmo. Quando quiserem falar para você da vida das outras pessoas, aplique a regra das três peneiras de Sócrates, isso. Essa história aconteceu há muito tempo lá na antiga Grécia, isso. Sócrates era considerado um homem muito sábio e levava uma vida tranquila, longe de preocupações e, é claro, de conflitos. Um certo dia, um homem foi visitá-lo e disse, Sócrates, você não vai acreditar, sabe o que me disseram daquele seu amigo? Antes de responder, Sócrates falou, espere, espere um minuto, espere um minuto. Disse Sócrates, antes de você me contar, eu quero que você faça antes o teste das três peneiras. Mas que três peneiras, Sócrates? Pergunta o homem. Se você não conhece, preste bastante atenção. A primeira peneira é a da verdade. Você tem certeza que aquilo que te contaram sobre o meu amigo de verdade é Sócrates? Não. Apenas me disseram. Ok, então. Você não sabe se de fato é verdade. Pois bem. A segunda peneira é a da bondade. Responda pra mim. Aquilo que você quer me dizer sobre o meu grande amigo é algo positivo? E, Sócrates, não é não. Não é não. Pelo contrário. Muito bem. Então você está querendo me contar uma coisa, algumas coisas negativas de um amigo e que você não tem certeza que são de verdade. Correto? Sim. Ok, vamos então passar isso agora pela terceira peneira. A da utilidade. Aquilo que você quer me dizer sobre o meu amigo será realmente algo útil pra mim? É. É. Sócrates, na verdade, não. Puxa vida, hein? Então você saiu da sua casa, veio até aqui pra contar pra mim sobre o meu amigo que não é algo verdadeiro, positivo e nem útil. Na boa. Você quer me contar isso pra mim? Por quê? É aí que eu falo pra você que tá vendo esse vídeo. Tem gente que é louca. Não é verdade? Pra vir contar pra gente da vida dos outros e a gente pode ficar atentado a ouvir e tentando também espalhar o que a gente ouviu. Mas ali, em 1 Pedro 3.10, se você desejar que o seu dia seja cheio de coisas boas, não diga nada demais ou prejudicial. Nós vivemos em uma sociedade, ainda mais agora, com a internet, com a gente que não vê problema algum, né? E passar pra frente coisas que não sabem ao certo se é verdade ou não. Encare da seguinte forma. Cada um de nós carrega um balde de gasolina e outro balde de água. Ao ouvir rumores e fofocas, você pode derramar gasolina sobre aquilo, ou adicionar combustível, ou fogo, ou piorá-lo. Não é verdade? Ou você pode fazer o que Deus diz, derrame água sobre aquilo, ajudando a tentar apagar o fogo. Como você responde, determinará a qual ato você irá seguir. Se você adicionar combustível ao fogo, isso te manterá preso aonde você está. Porque Deus não promove fofoqueiros. Mas se você antes disser das três peneiras de Sócrates, estará sim usando o seu balde de água e poxa, poxa vida, né? Ajudando a apagar o principal, apagar o fogo. Não é verdade? Se é esse tipo de gente que Deus abençoe e promove, então você tem que ter certeza de uma coisa. É dessas pessoas que Deus promove, entendeu? É esse tipo de gente que Deus abençoe e promove. E se essa mensagem, se de fato, ela tocou em você, eu peço, por favor, que você compartilhe esse vídeo. Eu vou ficar muito grato, muito feliz. Se conectou com você, compartilhe. Eu vou ficar muito grato, muito feliz.